Seguimos então aqui com a pauta do 3 em 1, o presidente de 7 países declararam apoio ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, depois que o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que assumiu a presidência interina do país. Os países que declararam apoio ao ditador são Irã, Rússia, China, Turquia, Cuba, Bolívia e por aí vai. Em um gesto diplomático de apoio a Juan Guaidó, Itamaraty orientou seus diplomatas em Caracas a responderem apenas ao presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Falando ao jornal Estado de São Paulo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que não vai retirar os diplomatas brasileiros da Venezuela. E como eu disse na abertura do programa, já são 16 mortes no protesto. Vera Magalhães. Pois é, todos esses reconheceram a Venezuela, mas o número dos que reconhecem o governo em exercício, o governo interino encarregado do João Guaidó, já chega a 14, 15, vai crescendo esse número e o Maduro vai se isolando. Como eu falei aqui ontem e hoje está muito claro pelas análises aí da imprensa aqui e no exterior, o ponto aí de inflexão para determinar se o Maduro vai cair de uma vez são os militares. E hoje em dia é muito difícil saber como está dividida essa força militar. Primeiro porque o Maduro aumentou muito o número de oficiais. Hoje são 900 os generais, aliás 2 mil os generais na Venezuela contra 900 nos Estados Unidos. É um número enorme de generais que ele colocou de propósito para dar suporte ao seu governo e não se sabe até quando eles vão com o regime e em que ponto vão notar que a população já não quer mais a permanência da ditadura venezuelana. Então, quando os militares se retirarem do apoio ao Maduro, aí ele vai ficar insustentável realmente. Enquanto isso, eu acho que o Brasil segue o caminho certo da diplomacia. Uma diplomacia bastante proativa, bastante enérgica, nesse caso ali intervindo de alguma maneira num assunto interno da Venezuela, mas o fazendo por meio do Grupo de Lima, por meio da sua própria tradição ali e esperando para ver o que vai dar, não se aventurando em nenhum tipo de intervenção militar ou de colocar tropas nem na fronteira ou de fazer uma movimentação que dê a entender que vai reforçar as suas fronteiras. Não tem nada no aspecto militar, eu acho que isso é o mais prudente no momento. Também achei correta a decisão de manter o corpo diplomático brasileiro em Caracas. Não romper relações por hora com o país, porque o Brasil, como vizinho, tem responsabilidade com o governo, com a população, aliás, venezuelana, e tem de dar suporte para a transição que se espera seja democrática na Venezuela. Exato, né? Até agora parece que o exército, pelo menos a cúpula do exército, está do lado do Maduro, né? A não ser que a oposição esteja disposta a partir para a guerra, a princípio o Maduro se mantém no poder, porque se o exército está do lado dele e o exército não vai se desgastar tendo que lutar contra a população, que realmente poderia fazer com que muitos mudassem de lado, ele tende a se manter no poder. Mas está se criando um incidente diplomático com potenciais consequências, né? O Maduro exigiu que os diplomatas americanos sejam tirados do país em até 72 horas, desde ontem, e os Estados Unidos, até onde eu saiba, não estão aceitando as ordens do Maduro porque consideraram o ilegítimo. Portanto, se eles ficarem ali e acontecer algo com o corpo diplomático americano dentro da Venezuela, você vai ter um incidente internacional e os Estados Unidos vão poder escolher como reagir aí. Vamos lá, André Aza, seguindo com você. É muito importante reconhecer a qualidade da atuação diplomática do governo brasileiro, portanto, do Ministério das Relações Exteriores até aqui, nesse caso. A articulação do Grupo de Lima, que o Brasil liderou, foi um grande momento da diplomacia brasileira. Conseguiu reunir países democráticos em prol do povo venezuelano, não contra o Maduro. E esse é o tom que deve prevalecer. É claro que tem alguns riscos aí na aposta no Guaidó, porque, embora ele seja o presidente da Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional que o governo Maduro, que a ditadura Maduro não reconhece, ele não é uma liderança popular representativa. Então, um passo importante da articulação em prol do povo venezuelano é aproximar o Guaidó daqueles líderes, inclusive, que disputaram eleições contra o chavismo e que tem voto e que tem acesso e que foram prefeitos e que governaram estados venezuelanos. Essa é uma articulação importante que o Brasil pode fazer no campo da diplomacia. De resto, a gente está de acordo. Duas coisas precisam acontecer, e eu acho que ainda vai longe, espero que não, para que a ditadura caia. Uma é uma insurreição militar, a perda do controle das forças armadas de parte do governo. Porque aí, perdendo as forças armadas, não tem milícia que segure. E outra coisa que pode precipitar esse cenário é a manutenção da população insatisfeita protestando na rua longamente. É algo que mina qualquer regime. Temos que acompanhar com muita atenção, mas reconhecendo o bom trabalho do governo brasileiro, inclusive do tão criticado chanceler Ernesto Araújo.